Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou mostrar quais foram as leituras que eu concluí no mês de janeiro de 2022 e já vou adiantando que eu li vários gêneros diferentes, então foi um mês bastante profícuo. Nem todas as coisas estão resenhadas, mas tudo que tiver resenhado vai ter link aqui no box de informação, tá bom? Eu comecei lendo um quadrinho que eu recebi da editora, que é a QS Comics, que chama Apesar de Tudo. O autor é um espanhol, mais especificamente em catalão, e o nome dele é Jordi Lafebre. Esse é o primeiro, quer dizer, não sei se é assim que fala, mas enfim. Ele vive na França, mas ele é de Barcelona, e é o primeiro quadrinho em que ele também faz o roteiro. Ele normalmente fazia a ilustração, mas aqui ele também faz o roteiro. E o desenho dele é muito bonito. O quadrinho veio com um bookplate autografado pelo autor, e conta a história de um casal em ordem inversa. Então ela é contada de trás pra frente, pra vocês terem uma ideia, ela começa no capítulo 20. E assim, do ponto de vista do desenho, ele é muito bonito. Não sei se tá dando pra vocês enxergarem. Aqui tem uma lembrança, né, mais insépia. E aqui tem uma conversa de telefone desse casal, que acaba não ficando junto. Mas isso não é um spoiler, porque ele começa pelo final, né? Então ele vai, desde um encontro que eles têm idosos, andando pra trás, até o momento em que eles se conhecem. Essa capa é maravilhosa, né, porque não sei se dá pra perceber, que isso que a gente tá vendo aqui é a poça. É o reflexo da poça, né? Eles estão aqui. Então tem esses, essas ondulaçõezinhas, porque na verdade o que a gente tá olhando é a poça. É uma história de amor que tem algo de idealizada e de ingênua. O que faz a HQ ser, assim, fofinha, vamos dizer. Eu não diria que é o meu estilo de história. Eu fiquei pensando nisso, porque quando eu terminei de ler, eu fiquei meio com aquela coisa assim... Não sei se eu gostei muito, mas eu acho que é por isso. Eu acho que é porque eu normalmente gosto de histórias em que o drama humano é mais real, isso envolve alguma complexidade. Tem coisas que acontecem aqui nessa história que acenam pra essa idealização. O quadrinho, ele até tem algumas cenas, assim, que indicam uma certa tentativa de viver fora dos padrões. Isso tanto pro casal, quanto pra outras pessoas envolvidas. Existe essa coisa de pessoas vivendo sua vida a despeito da tradição, a despeito das regras sociais, normas sociais, entendeu? Porém, a relação deles, me parece que tem muito de idealização. E tem algumas coisas que o cara faz, o personagem masculino, que são bem esquisitas. Pelo menos na minha opinião. Eu se conhecesse esse cara pessoalmente, eu ia ter um pouco de preguiça dele, eu confesso. Isso não é um problema da construção do quadrinho, o personagem é assim. Apesar dessas coisas estranhas que eu acho que ele faz, existe esse ar, assim, de idealização da relação deles, né? Dele com essa moça que eles acabam não ficando juntos. Ele é um físico, mas ele também trabalha embarcado, assim, ele vira uma espécie de marinheiro. E ela é uma moça que acaba virando a prefeita da cidade dela. Então, eles seguem esses caminhos diversos. Eu fiquei curiosa pra ver outros quadrinhos que ele tenha ilustrado. Eu sei até que esse quadrinho ganhou prêmio, mas é isso, assim, eu gostei bastante das imagens, mas não foi uma história, assim, que me pegou muito, não. Me conta aí se você já leu esse quadrinho e o que você achou. Em seguida, eu li um livro aqui já resenhado e que vocês viram que eu amei, né? Que foi o Dostoiévski, videoobra, do Stefan Zweig. Eu recebi esse livro da editora, Nova Fronteira. É um ensaio sobre o Dostoiévski, que vai falar tanto sobre a sua obra literária, quanto sobre a sua vida. Faz um apanhado, assim, bem interessante das principais coisas da vida do Dostoiévski. E faz umas análises bastante interessantes sobre a obra também. O Zweig, a gente vê que é um grande admirador e a erudição dele contribui muito pra essa apresentação que ele faz, enriquece bastante o tipo de comentário que ele faz. Eu comentei na resenha que a edição tem uns probleminhas de revisão, que realmente é muito triste, porque o livro é muito bom e o texto do Zweig é muito gostoso. Mas foi um livro que, apesar desses problemas, eu amei ter lido, né? Já quero ler mais ensaios do Stefan Zweig. O próximo livro que eu vou mostrar também já foi resenhado aqui no canal, que é o Kentux, da Samantha Schweblin. Foi o segundo livro que eu li dela, dessa autora argentina. E é uma distopia, mas que tem muito a ver com o que a gente vive hoje na realidade hiperconectada. Os Kentux são bichinhos de pelúcia conectados à internet. Eles ficam andando na sua casa e não é você que controla, é uma outra pessoa. Então, no mundo onde os Kentux existem, você pode comprar o Kentux e ter esse bichinho andando na sua casa. Ou você pode ser um controlador de Kentux, comprar um cartão para controlar o Kentux na casa e na vida de alguém. Então, as implicações que esse objeto causa na vida das pessoas é muito bem explorada pela Samantha. Ela vai, inclusive, pegar muitas coisas que a gente já vive hoje. Essa coisa de vigilância, de reality show, de desejo de ter uma companhia, de pertencimento, de estar consumindo aquilo que todo mundo está consumindo também. Então, as discussões são interessantíssimas. Eu adorei o livro. Acho que o livro passa por várias emoções. São várias histórias envolvendo vários personagens. Suas diferentes relações com o Kentux. E eu achei que ela explorou isso muito bem. Foi uma leitura que eu amei fazer e recomendo demais. O livro foi publicado pela Fósforo. Além de ensaio literário, esse mês também teve ensaio musical. Eu li esse mês um livro sobre música. Um ensaio da Camille Viola chamado África Brasil. Um dia, Jorge Bem voou para toda a gente ver. Que saiu pela edição de Sesc. Eu sou muito fã do Jorge Bem. E estava a fim de ler alguma coisa sobre a obra dele. E apesar de esse livro ser sobre o África Brasil. Que é um disco muito importante na carreira do Jorge Bem. Porque é quando o Jorge Bem começa a usar a guitarra elétrica. Ele abandona o violão. Então isso dá uma modificada considerável no som dele. Que eu acho maravilhoso. Com violão ou com guitarra elétrica. Eu sou realmente muito fã mesmo. E ela faz um pouco do apanhado da história dele. Até chegar no África Brasil. Então ela vai comentar outros discos. Outras influências. Como que o Jorge Bem chegou nesse som. Todas as suas influências. Que são muitas. Porque ele foi para o seminário. Ele estudou canto gregoriano. O pai dele levava ele para o Jongo. Então ele tem muitas. Assim bem um caldeirão. De influências mesmo. A mãe dele tocava violão. E a mãe dele era etíope. Então ele tinha muito conhecimento de música africana. Ele foi um músico que explorou muito. O tema da cultura africana. Nas suas músicas. Inclusive o título África Brasil. Mas ele tem Negro é lindo. Enfim. Vários outros que acenam. Para esse universo. E nas suas letras também. E eu adorei ler esse livro. Gente. Eu tenho que ler mais livros sobre música. Porque eu amo. E tem a parte das fofocas também. Musicais. Que é uma das coisas mais divertidas. Tem algumas aqui. Então eu realmente gostei demais de ler esse livro. Me conta aí se você gosta do Jorge Bem. Se você curte. Se você curte. Eu recomendo bastante essa leitura. Depois então eu li o livro do nosso projeto Ferrante em Dica. Que começou como? Com o pé na porta. Eu não consigo não fazer piadinhas infames com o título do livro. Já fiz no Instagram também. A gente leu a porta da húngara Margarazabô. Esse livro impressionante. Com essa personagem também. Muito marcante. Que é Emerent. Eu na resenha. Fiquei oscilando entre Emerent e Emerent. Enquanto eu li o livro inteiro. Eu chamei de Emerent. Eu pensei. Li na minha cabeça. Emerent. Mas eu vi um filme. Sobre o livro. Uma adaptação ruim. Inclusive. Não gostei não. Assim. Tem a Ellen Mirren. E ela está maravilhosa no papel. Mas. A direção é ruim. O filme é corrido. Não dá conta do que é o livro não. Tá? Mas eu também vi outros vídeos de pessoas falando desse livro. E vi que todas as pronúncias são meio diferentes. Húngaro. Né gente. Então assim. O nome. A Magda Zabô. Eu acho que é Magda Zobô. Ou Zobó. Não sei como é que fala. É fechado. O A. Tem pronúncia de O. E esse ser mudo do nome da Emerent. Ele teria esse TZ no final. Né. Então. Durante o vídeo. Eu tentei falar Emerent. Mas quando eu me distraía. Saía Emerent. Que ficou essa oscilação. Mas enfim. Acontece. Mas assim. Um livraço. Né. Sobre essa mulher misteriosa. Que vai fazer trabalhos domésticos. Na casa da narradora. A narradora cria um fascínio. Com essa mulher. Em grande parte. Porque essa mulher. Não fala muito sobre a sua vida. É muito fechada. Muito reservada. E ninguém entra na casa dela. Esse é o grande mistério. É que da porta da casa dela. Para dentro. Ninguém nunca passa. E ao longo do tempo. A gente vai acompanhar. A aproximação dessas duas mulheres. Que são muito diferentes. E o modo como elas veem o mundo. Como essas visões de mundo se chocam. É um livro que tem muito a ver com confiança também. Tem a ver com trauma. Mas tem a ver com confiança. Tem a ver com amizade. Tem a ver com ética. Existe muito essa discussão da ética. De como fazer a coisa certa. E cara. A Magda criou uma grande obra aqui. Porque o livro discute muitas coisas. É um livro que também fala. Indiretamente de história. De política. Da condição feminina. Então é um livro a partir do qual. Dá para refletir sobre muita coisa. E ela cria essa história. De maneira muito impactante. É um livro assombroso. O único problema também. Com essa edição. Foi a revisão. E o que dá uma pena. Imensa. Porque o livro tem muitos problemas de revisão. E é um livro que claramente merecia. Uma ediçãozinha mais caprichada. É aquele livro que eu quero recomendar para todo mundo. Mas que eu sei que a pessoa vai pegar para ler. E vai achar os problemas irritantes. Até porque são vários. E eles causam um ruído na leitura. É realmente uma pena. Me conta aí se você leu. Acompanhou a leitura aí para o nosso projeto. Depois eu finalizei um livro. Que eu estava lendo há meses. E aí eu estava falando que eu li vários gêneros esse mês. Foi um livro de poesia. Da Ana Martins Marques. A Vida Submarina. Esse foi o primeiro livro. Da Ana Martins Marques. Mas ela lançou originalmente. Por uma editora independente. E a Companhia das Letras. O ano passado. Além de lançar o livro mais recente dela. Que é o Risque Essa Palavra. Lançou também. Relançou. Fez uma reedição do livro dela. Desse livro inaugural. Que apesar de parecer essa coisinha micro. Assim. Pequenininho. É um livro que tem mais de 100 poemas. Gente. É um livro. Ana prolífica. Eu amei o livro. Eu acho que muita coisa que a gente normalmente. vê nos poemas da Ana. Dos outros livros. Livros seguintes. A gente já vê anunciada aqui. Essa coisa mais reflexiva. Um certo fascínio com o mar. Poemas sobre relacionamentos. Que ela explora muito bem. Aquelas metáforas muito bem feitas. Muito ricas. E muito densas. Muito polivalentes. Eu acho que a gente vê. Tudo isso aqui. E eu fico pensando no acontecimento poético. Que é a Ana Martins Marques. Uma poeta tão competente. Ter surgido com um livro com mais de 100 poemas. Porque minha filha. A moça se guardou para vir. Dando chinelada na cara. Não por acaso. Eu demorei tanto tempo. Lendo ali. Survendo. Estou um pouco nessa vibe. Com livro de poemas. Tem outros livros de poemas. E andamento aqui em casa. Esse depois de muitos meses. Eu finalizei. É até engraçado. Que eu tento botar flag nos que eu gosto. E tem flag praticamente em todas as páginas do livro. Não sei. Acho que ele não está focando muito bem. Está focando mais no meu rosto. Do que na flag. Só para vocês verem. Assim né. Como tem marcação. Foi um livro que eu amei e lei. Que eu recomendo. Como todos os outros da Ana Martins Marques. Finalizei o mês então. Com a nossa autora de fevereiro. Do Projeto Ferrante Indica. Que foi a Simone de Beauvoir. Com as inseparáveis. Eu peguei esse livro para ler. Já para ter assim. Um esquenta. Para fevereiro né. Que a gente vai ler. A Mulher Desiludida. Que para mim vai ser uma releitura. Eu já li esse livro. Eu acho um livro muito bom. É um livro até bem. Um livro triste. É um livro que fala. Que eu me lembre tá. Da terceira idade né. Mulheres mais maduras. Mas tem um quê de amargura. Nessas narrativas. Pelo que eu me lembro. E esse aqui é uma outra fase da vida. É um livro de inspiração autobiográfica. Que a Simone vai falar. Sobre a sua infância e juventude. Em especial sobre uma amiga. Que foi muito marcante na vida dela. Uma amiga que ela chamava de Zaza. O nome da amiga. Era Elizabeth Lacan. Eu acho que é assim que fala. O sobrenome dela. Mas aqui no livro. A Simone. Chama a si mesmo de Sylvie. E chama a Zaza de André. Então ela vai falar aí um pouco. Sobre essa amizade. Sobre o fascínio que ela tem com André. Eu vou gravar daqui a pouco. A resenha desse livro. Então em breve vocês vão saber um pouco mais dele. Mas um dos motivos pelos quais eu quis ler. Além de fazer o esquenta com a Simone. Foi que eu não tinha lido tanta ficção. Na verdade eu só li um livro de ficção. Da Simone de Beauvoir. Que foi uma ficcionista pro livro. Que ela escreveu bastante. Eu só tinha lido A Mulher Desiludida mesmo. Mas esse livro é sempre comparado com A Amiga Genial. Da Helena Ferrante. Então a gente já vai fazer a outra leitura. Por indicação da Ferrante. Porque a Ferrante cita esse livro em algum momento. Esse aqui é um livro que tem muita semelhança com A Amiga Genial. Mas que Helena Ferrante não poderia saber. Porque esse livro. Apesar de escrito em 1954. Ficou inédito. Ele foi lançado agora. Em 2021. Então ele tem essas semelhanças curiosas. Com o que seria a relação da Lila e da Lenu. Então a relação aqui de Sylvie e André. Ou de Simone e Zaza. Tem um bocado de Lila e Lenu. Então vocês aguardem aí a resenha. Porque eu vou falar um pouco melhor disso. Nesse próximo vídeo. Que na verdade não é o imediatamente próximo. É sem ser o próximo o outro. Aí a gente vai ter a resenha. Então é isso. Essas foram as leituras que eu fiz no mês de janeiro. Foram ótimas leituras. Bem variadas. Vários gêneros. E me digam aí. Se vocês leram alguns desses livros. E o que vocês acharam. E também o que vocês leram. Se vocês quiserem me contar o que vocês leram. Quantas coisas vocês leram em janeiro. Vou adorar saber também. É isso. Muito obrigada a todos pela companhia. Muito obrigada aos apoiadores e membros. Por apoiar o meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.